Quer aprender mais sobre automação e controle? A plataforma de conhecimento Novos Learning já está disponível. Acesse o site novosautomation.com barra novoslearning. No menu, no canto esquerdo da tela, você pode fazer o seu cadastro para acessar os conteúdos. Depois de completar suas informações, você vai receber o e-mail de confirmação e a partir daí é só seguir as instruções para criar sua senha. O primeiro curso já está disponível. Veja os detalhes clicando na imagem. Na área do curso, você deve clicar em Inscreva-se para acessar as aulas. Nesta mesma área, será possível acompanhar o andamento dos cursos. Agora você já pode começar a aprofundar seus conhecimentos. Navegue pela plataforma pelo menu clicando nas três barrinhas no canto superior esquerdo. Ao finalizar as aulas do curso, não esqueça de deixar a sua avaliação. E fique de olho, os próximos conteúdos serão disponibilizados em breve. Se precisar de apoio ou tiver sugestões, fale com a gente pelo e-mail learning.novosautomation.com E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL